de mídia e tudo mais, começaram a querer tomar a ceia dentro da sua casa lá, sendo ministrada pela televisão. Meus amados, perde-se o intuito da comunhão. Você não está reunido com o corpo de Cristo para poder participar da ceia. Como que você vai participar da ceia fora do culto solene? Ainda que você esteja assistindo o culto, você está assistindo o culto, mas você não está naquele momento de comunhão aqui com seus irmãos. E aqui, queridos, chama atenção para uma segunda situação, que é o quê? No caso de irmãos que não podem estar no culto, no caso daqueles irmãos que por razões coerentes estão enfermos, não podem sair por algum motivo ou outro, é dever do ministro evangélico, é dever meu, é dever do reverendo Fábio, é dever dos pastores em geral, ministros do evangelho ordenados, devidamente, levar a ser esses irmãos, estando presente outros irmãos para que a comunhão seja ali celebrada. Observa como que esse momento é de comunhão. É certo que de vez em quando, às vezes, não tem condições e a gente vai ainda sozinho ali com os irmãos. Mas o dever é de que haja essa comunhão, pelo menos ali uma pessoa representando a igreja, ou o ministro, ou se puder, mais outras pessoas, para que haja essa comunhão. Observa como é sério isso, queridos, esse momento de comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo. Então, cuidado, meus queridos, para você não participar da ceia achando que deve ser do jeito que você quer. Ah, porque eu estou muito tempo sem tomar ceia, então vou tomar ceia. O pastor abençoou lá os elementos, eu abençoei meu pão aqui também, vou partir e vou comer junto. Cuidado, meus irmãos, para você não achar que a ceia é uma superstição. Fazer a coisa certa da maneira errada é errado. Fazer a coisa certa, participar da ceia é uma coisa certa, com certeza, deve participar, nós já vimos isso. No entanto, deve-se participar da maneira correta, ministrada por um ministro devidamente ordenado na comunhão dos irmãos, num culto solene. Então, cuidado, meus irmãos, para que nós não venhamos simplesmente a tomar a ceia por uma sensação de aliviar. Ah, poxa vida, tomei a ceia, estou melhor agora. Mas tomou de que maneira? Com qual intenção? Achando que a superstição ali, porque não, se acontecer alguma coisa e eu não tiver tomado a ceia, parece que vai para o inferno. Cuidado! Não use a ceia como uma superstição. É um momento de alimento da palavra, é um momento de fortalecimento da fé. É! Se feito da maneira correta. Lembre-se disso. Quarta sessão. A missa ou recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer uso religioso, são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo. Bom, queridos, algumas coisas nessa sessão aqui nós já vimos, né? Sobre a questão da negligência do vinho por parte do sacerdote ao povo, já vimos sobre a questão, uma parte pelo menos sobre a questão da ceia, né? Mas o que nós então vamos nos prender aqui é quando fala sobre essa adoração aos elementos da ceia. A doutrina, e aí tem a ver com a questão da doutrina da transsubstanciação. O que é a doutrina da transsubstanciação? É o ensino herético, ensino errado de que o pão se transforma no corpo ou na carne de Cristo e o vinho ou suco de uva se transforma de maneira verdadeira, literal, no sangue de Cristo. Isso é heresia, queridos. Isso é heresia. Dizer que o pão e o vinho se transformam em sangue, alma e até mesmo divindade de Cristo. Por isso, meus queridos, por isso nós precisamos tomar cuidados com esses ensinos. Lá, a adoração a esses elementos faz com que, na Igreja Católica Romana, a hóstia seja cuidadosamente guardada num lugar chamado Santíssimo para ser adorada. Elementos, queridos, eu já falei isso e volto a repetir. Os elementos da ceia, assim como o elemento do batismo, a água, mas geralmente a gente observa mais a questão da ceia. Aquele pão que não foi mais usado, que não foi usado, acabou o momento da ceia, sobrou pão, sobrou alguns cálices, ele já voltou a ser uso comum novamente, queridos. Eles foram tirados do uso comum naquele período em que estava sendo usado aqui no momento do sacramento. Acabou o momento, acabou o culto, acabou a ceia, ele volta para o uso comum. Não deve ser adorado. Não se transforma em corpo, não se transforma em carne, não se transforma em sangue. Não deve ser adorado. Tá bom? Quinta sessão. Os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, tem tal relação com Cristo crucificado, que verdadeira, mas só sacramentalmente. Observe isso. São, às vezes, chamados pelos nomes das coisas que representam. Pegar aqui o pão, partiva, este é o corpo de Cristo que foi partido. Não há problema algum nisso. Levantar o cálice e falar assim, este é o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Não que eu estou falando que ali se transforma em sangue, mas é porque o elemento vinho significa ou simboliza o sangue de Cristo. Tá bom? Então, são, às vezes, chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, observe isso aqui, porém, substância e natureza conservam-se verdadeira e somente pão e vinho, como eram antes. Não é porque o pastor orou e agora a situação se transformou. De jeito nenhum. Continua sendo pão e vinho, simbolizando a carne e o sangue de Cristo. Embora possamos, queridos, nos referir aos elementos usando os termos, como já falei aqui que nós usamos, é uma relação sacramental. Entendemos que os elementos não se transformam, não se tornam nas coisas significadas. Mas por que o catolicismo ensina isso? Por que eles ensinam isso? Por causa da visão errada. Aquela visão que nós já vimos sobre a questão da missa. O sacrifício. Se é um sacrifício, então ali o pão tem que se transformar no corpo. O vinho tem que se transformar no sangue. Visão errada de uma coisa leva à visão errada de outra. Sexta sessão. A doutrina geralmente chamada transubstanciação. Percebam, queridos, que essas quatro sessões, quatro ou cinco, seis, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco sessões, estão inteiramente ligadas uma com a outra, sempre vai repetir uma coisinha ou outra, por causa desse ensino. Eles bateram muito nessa tecla, principalmente porque era o período ali, havia um pouco mais de um século quando a confissão de fé foi instituída, né? E havia um pouco mais de um século da reforma, do período da reforma, do início da reforma. Então, eles tinham que, veementemente, ensinar a maneira correta para aqueles que estavam vindo do catolicismo. Então, houve essa situação, dessa repetição. A doutrina geralmente chamada transubstanciação, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração de um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só às escrituras, não só às escrituras, mas também ao senso comum e à razão. Meus queridos, após o estabelecimento da doutrina da transubstanciação, observem o que aconteceu. Surgiu o medo natural, já que transforma no corpo de Cristo, transforma verdadeiramente na carne, transforma literalmente no sangue de Cristo. Então, não podemos macular o corpo e o sangue de Cristo. Essa era a visão. Essa era a visão do catolicismo. Então, começou o quê? Para que não se perdesse o pão, para que o pão não se esmigalhasse, não caísse migalha no chão do corpo de Cristo. Ou se derramasse o vinho, poderia alguém, ali na hora de tomar o cálice, deixar escorrer um pouco do vinho, que era, na visão deles, o sangue. Então, o pão agora passou a ser pequenas hostias, que elas não se esmigalham, não caem farelo. E o cálice foi negado aos leigos, foi negado aos fiéis, vamos dizer assim, e confinado só aos sacerdotes. Para consolar os leigos, foi ensinado o quê? Que o sangue já está na carne. E a alma do corpo, como a divindade, está na alma de Cristo. Então, a pessoa de Cristo, em sua totalidade, corpo, sangue, alma e divindade, está igualmente presente em cada partícula do pão. Então, desse modo, se a pessoa recebe só a hostia, ela recebe tudo. Queridos, isso é até meio sem noção mesmo. Então, a gente percebe que o ensino, ele vai só piorando a situação. Um ensino errado, vem puxando outro ensino errado e outro ensino errado, a chegar a um ponto desse, queridos. De se pensar numa situação dessa, que não pode se perder nenhuma gota do sangue de Cristo, no caso, o vinho, e não se pode nem cair migalha do corpo de Cristo. Não pode se perder. Então, por causa disso, a hostia, por causa disso, só o sacerdote bebe o cálice. Porque agora, se a pessoa receber só a hostia, ela recebeu tudo. Já porque está tudo incluso ali no pão. Meus queridos, chegamos assim à sétima sessão. E na sétima sessão, nós começamos a observar os efeitos na vida do crente, ou naquilo que nós participamos aqui. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis desse sacramento, também recebem intimamente, pela fé, a Cristo crucificado e a todos os benefícios da sua morte. E nele se alimentam, não carnal ou corporalmente, entenda isso, mas real, verdadeira e espiritualmente. Não estando o corpo e o sangue de Cristo, corporal ou carnalmente, nos elementos pão e vinho. Já falamos exaustivamente sobre essa situação. Nem com eles ou sob eles, mas espiritualmente e realmente presente a fé dos crentes. Nessa ordenança. Como estão os próprios elementos aos seus sentidos corporais. Queridos, então, o que nós observamos aqui e aprendemos, as virtudes e os efeitos do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, do corpo do Redentor na cruz, se fazem presentes e são realmente comunicadas no sacramento. A presença do Senhor Jesus é real no nosso meio quando participamos da ceia do Senhor. Por isso somos alimentados, por isso a administração da palavra do Senhor. Ao comungante que recebe com dignidade, como diz lá o texto de 1 Coríntios 11, já lemos uma parte dele, 1 Coríntios 11 que fala, quem bebe ou come indignamente se transforma em réu do corpo, mas aqueles que participam dignamente, não por causa da nossa dignidade, mas por causa da dignidade de Cristo, porque Cristo é digno e nos faz dignos nele. Já que nós somos unidos a ele, nesse corpo místico, então, por meio dele, nós também participamos de forma digna. Pelo poder do Espírito Santo, o qual usa o sacramento como seu instrumento, de acordo com a sua vontade soberana. Entenda isso, meus amados irmãos. O pão, o vinho, ele não nos alimenta corporalmente, até mesmo é um pedaço muito pequeno de pão, é um pouquinho só de suco de uva, mas a presença do Senhor é real. A presença do Senhor Jesus nos alimentando pela palavra é real, e somos espiritualmente fortalecidos e alimentados. As almas dos crentes são alimentadas com os benefícios assegurados pela morte sacrificial de Cristo na cruz. A salvação, o perdão, a certeza da salvação, tudo isso, queridos, nós asseguramos, a certeza das promessas, a certeza de que Cristo, assim como tantas promessas já foram cumpridas, as que ele fez, que ainda vão ser cumpridas, serão cumpridas. Tudo isso, nós somos alimentados e fortalecidos, e o Espírito Santo aplica ao coração dos crentes esses benefícios, quando os crentes se alimentam dessa verdade. Por isso, o sacramento está intimamente ligado à ministração da palavra. E chegamos aqui à oitava sessão, última sessão, diz assim o texto da oitava sessão, Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis deste sacramento, não recebem a coisa por eles significada. Mas elas, essa sua indigna participação, tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor para a sua própria condenação. É aquilo que nós já falamos, que está lá no texto de 1 Coríntios 11. Portanto, eles, como são indignos da sua mesa, e não podem, sem grande pecado contra Cristo, participar destes santos mistérios, nem a eles ser admitidos, enquanto permanecerem nesse estado. A ceia não deve ser administrada a um descrente. A ceia não deve ser administrada a uma pessoa ímpia. O descrente que não aceita e não crê como se deve no sacrifício de Cristo, não pode participar da mesa do Senhor. Não pode participar. Todos quantos são reconhecidamente incrédulos e que a sua descrença é manifestada, quer seja por ignorância, quer ser por impiedade, por maldade, devem ser impedidos, tanto por sua própria causa, como por causa de Cristo. De aproximar-se da mesa do Senhor, até que sejam capazes de fazer uma pública e confiável profissão de fé e alguma confissão da sua fé. Então, meus amados irmãos, somente aqueles que se acham ligados a Cristo, unidos a Cristo, podem participar da mesa do Senhor dignamente. Aqueles que estão, queridos, por motivo de pecado, não que somos perfeitos, mas por causa da perfeição de Cristo. Mas aqueles que são declaradamente incrédulos, descrentes, seja por ignorância, talvez, porque ainda não conhecem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda enganados por algumas heresias, inclusive, talvez, algumas até das que nós já falamos aqui, ou pessoas que são más, ímpias mesmo, ou pessoas que estão afastadas da comunhão do corpo de Cristo, elas não podem participar até que se faça, tenham condições de professar a sua fé, de confessar a sua fé no Senhor Jesus de maneira confiável. E se assim fizer, talvez, porque nós somos enganáveis, as pessoas podem nos enganar, e o nosso coração é enganoso, mas a Deus não. E se essa pessoa parecer confiável a nós, e fazer a sua confissão de fé, fazer a sua pública profissão de fé, passar pelo batismo cristão, mas ainda no seu coração for indigna, ela está tomando juízo para si. Ela está tomando juízo para si. Meus queridos, estudar a ceia do Senhor, estudar esse sacramento, estudar essa doutrina, é importante para que nós possamos participar da ceia do Senhor. A próxima vez que você participar da ceia do Senhor, lembre-se de tudo isso. Lembre-se da parte que é uma memorial, que é, nós lembramos aqui, celebramos, comemoramos, os benefícios da cruz de Cristo para conosco. Mas também, não é simplesmente um memorial, é uma certeza, é real a presença do Senhor Jesus, nos alimentando, lembre-se, nos alimentando, lembre-se disso. e participe da ceia conforme a palavra do Senhor nos orienta, fazendo uma análise da nossa vida, fazendo uma confissão dos nossos pecados, lembrando que isso faz parte do culto solene, do culto público, lembrando que não é somente uma coisa entre você e Deus, mas é entre você, o Senhor Jesus, o Senhor da sua vida, e o seu corpo, do qual você é membro, do qual você faz parte. não é uma coisa que você pode fazer individualmente, não é uma coisa que você pode fazer alheio ao corpo de Cristo, se ele se simboliza a comunhão do corpo de Cristo, não tem como você fazer isso sozinho. Para que você possa participar da ceia do Senhor conforme Ele quer, não de maneira supersticiosa, mas de maneira que você seja alimentado pela palavra do Senhor, ministrada através desse sacramento. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós pedimos ao Senhor a orientação e a direção para que possamos, ó Deus, participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, de maneira conforme o Senhor quer. Não conforme os nossos achismos, não conforme as nossas querências, mas conforme a palavra do Senhor nos ensina. Como o teu servo apóstolo Paulo falou, como eu recebi, assim também vos entreguei. Que seja assim, Pai, conforme o Senhor nos ensina, assim também possamos obedecer. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus assim abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.